Beleza, atravessa e agora aqui ó, foi, 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 uuuhu! Caraca! Caraca, olha onde a gente veio! Mano, que animal, velho, que animal! Hello, ladies and gentlemen, aqui que é o Valomax e bem-vindos a Earn to Die 2 novamente, nós vamos continuar aqui da onde a gente parou. No vídeo anterior a gente fez a Ferrari e nesse agora a gente vai jogar com esse carro de Rally. E esse aqui é o, o meu objetivo é pegar lama, velho, agora nós vamos fazer drift na lama. Vamos lá, eu vou começar colocando aqui primeira, antes de mais nada eu vou colocar um motorzinho novo aqui, perfeito. Vamos lá, vamos ver como é esse começo aqui, eu adoro ver as fases novas. Olha aí, já começa vindo aqui, tinha um negócio de combustível ali que a gente poderia ter feito alguma coisa, mas a gente não conseguiu acertar, não sei nem se eu vou acertar aquilo em algum momento, né, vamos ver. Oh, gostei, garoto! Pegamos uma caixinha de dinheiro aqui. Mano, é fogo que você troca de carro e o combustível fica completamente insano. Ó, eu vou parar de acelerar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê, parei de acelerar e mesmo assim gastou o combustível. Estranho, mas ganhamos 50 milhões aqui, fácil. Coloca mais gasolina então, vai, uma, duas de gasolina, perfeito. Caraca, a arma custa 235 milhões. Essa arma é bom ser uma arma atômica, matar geral, né? Porque do jeito que faz não vai funcionar. Dá 5, 6 tiros já acaba a bala, velho. Não vale tanto a pena a arma, viu? Vale só pelo estilo, na verdade. Tem umas caixinhas tão empilhadinhas, bonitinhas, que eu fico pensando quem que foi o cara que perdeu o tempo pra empilhar tudo certinho, viu? Vamos fazer um negócio aqui? Volta. Aê, boa, pega o dinheiro. Ah, acabou o combustível, droga. Eu queria fazer um negócio ali. 62 milhões, vamos lá. O que eu vou colocar agora? Acho que precisa de um pneu melhor, será? Ou vamos pegar um negócio pra quebrar melhor as barragens aqui? Vou pegar isso aqui já, que provavelmente vou ter que precisar isso uma hora ou outra, então melhor fazer agora já. Boa, explodimos ali. Eu gosto quando eu passo pegando na cabeça deles, assim, ó. Só tipo dando um tum. Aí o zumbizão cai pra trás, assim, já. Quando pega na perna, meio que divide ele em dois e tal. Olha, bem mais fácil atravessar mesmo, hein? Os obstáculos aqui. Aê, mano, gostei. Eu gosto desses jogos que vão melhorando cada vez mais a sua criatividade na hora de destruir coisas. Vem uns tambores de gasolina caindo pra um lado e pro outro. Vamos cair aqui, vamos cair. Vamos ver. Passa geral, continua. Ah, ok. Teve que parar ali. 57 milhões, o que eu vou colocar? Vou colocar mais gasolina. Põe mais gasolina e mais nada. Meu Deus. Muito caro esse litro de gasolina, hein? Caríssimo. Vamos lá. Passei aqui. Será que eu... Agora eu vou soltar um pouco. Vamos cair. Vamos acelerar agora aqui embaixo. Vai, 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 vai. Não acaba gasolina ainda não. Não acaba gasolina ainda não. Isso. Vai, 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 vai. Continua. Continua. Tranquilo. Vai ganhando dinheirinho. Só vai... Ganhando a graninha aqui. Claro que esses zumbis aqui, eles estão segurando. Esperando eu passar. Quantas vezes será que deu certo essa tática pra eles conseguir comida? Eu queria colocar dois de uma vez. Acho que aqui é que dá, hein? Não, não dá. Vai faltar bem pouco, mas não dá. Colocar a blindagem, vai. Coloca a primeira blindagem e já coloca aqui a serra na frente pra começar a dilacerar os zumbis aqui. E aí na próxima, se a gente for bem agora com essa blindagem, a gente já consegue uma coisa melhor. É bom que isso aqui vai destruindo as caixas também. Não serve só pro zumbi. Arranquei a cabeça do zumbi ali. Vai, 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 vai. Ai, droga. Aqui foi ruim. Aqui foi horrível. Vai, 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 vai. Destruindo tudo. Vai cortando geral. Sai, zumbizão. Esse zumbi que agarra na... O negócio ele deixa meu carro mais pesado. Vamos cair aqui. Vai. Boa. Maravilha. Quebra aqui. Vai passando por aqui mesmo. Passando por aqui. Arrancando fora a cabeça dos zumbis aí. Boa. Vambora. Eu quero ir por cima alguma hora, hein? Quero ir por cima alguma hora. Vamos lá. Passa geral aqui. Vai, 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 vai. Aqui eu passei... Aqui eu não passei... Ah, mano! Tem que precisar de mais combustível, mano. Não dá. Precisa de mais combustível. Põe o... Dá 90. Não vai dar. Acho que dá, hein? Aqui. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Achei que dava mais. Vamos lá. Se a gasolina agora vai durar mais. Vamos ver. Passa por aqui. Explode. Ai, vai, vai por cima, vai por cima. Isso, garoto. Ah! Que droga! Tá, agora com certeza dá pra pegar esse e esse. Ou o pneu. Hum, esse aqui vai, que gasta mais da grana. Pronto. Agora eu tenho o turbo também. Agora com o turbo, rapaz, a gente pode fazer uns negócios da hora. Principalmente tem uma parte ali que eu gostei, que apesar de ser uma descida, acho que vale apenas o turbo, pra gente poder quebrar mais rápido a caixinha. Quer ver? Aqui, ó. Quer ver? Na hora da descida, a gente pega e faz assim, ó. E atravessa rapidinho ali. Eu queria ir por cima também. Vai por cima, vai por cima, vai por cima. Vamos ver se a gente encontra alguma caixa de dinheiro aqui. Dá pra voar aqui, hein? Ai, como é que eu faço pra ir mais por cima ainda? Não faço ideia. Radical. Radical por quê? Ele realmente não gosta de burocracia esse jogo. Sempre que tu troca uns documentos e tal, ele adora. Ai, droga. Vai, 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 vai. Explode. Dinheiro. Maravilha. Acho que a gente vai conseguir uns 100 mil, hein? Vai dar uns 100 mil isso aqui. Quanto é que deu? 100 mil não, né? 122 milhões. Vamos lá, vamos pegar então um motor. Perfeito. E vamos pegar mais gasolina. Ué, ai, por 2 milhões não dá. Então, a rodinha aqui nova, ó. Coloca uma suspensão e bora lá. Agora a gente vai chegar bem mais longe. Agora virou uma máquina de destruição em massa. Ok, vamos ver. Estoura aqui. Agora sim, estamos em território novo. Agora sim, território novo. E ainda nem está piscando a gasolina. Então, acelera. Acelera, meu filho, acelera. Olha aí quanta coisa. Dá pra ir por cima? Eu realmente estou esperando poder ir por cima uma hora. Opa! Chegamos! Olha aí que beleza! Foi tranquilo, cara. Nem percebi que eu estava chegando. Beleza, avançamos. Cara, por que ele está indo pra cima, velho? Você tem que descer, amigo! O cara vai lá pra Nova York antes de ir pra Flórida. Vamos lá, vamos colocar gasolina e mais turbo, talvez. Acho que mais turbo é uma boa. Pronto. Ter mais turbo é sempre bom. Igual ter gasolina. Sempre melhor. Vambora. Passa aqui no negócio novo. Vamos ver essa fase aqui, qual é que é. Cheiro e descida. Gostei já. Ó, só descida. O problema é que tudo que desce tem que subir, né? Vamos ver. Desce, 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 desce. Vai, 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 vai. Passou. Tem alguma coisa ali, hein? Estou intrigado que pode ter alguma coisa interessante naquele buraco. Vambora. Passou. Passou. Vai, sai, 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 zumbi. Aí, tropeçou. Ótimo. Vamos lá. Passando geral. Passando geral. Meu Deus, zumbi caiu em cima de mim. Ok. Voa. Voa, 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 voa. Isso. Dinheiro. Vai. Yes. Aí, falei que tudo ia ter que subir. A gente vai usar ali, mano. Ah, não. Vai, quebra. Quebra. Ô, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir passar, né? Vai. Ah, acabou o combustível. Ok. Caraca, vai começar a ficar difícil ali, hein? Tudo bem. 166 mil. A gente consegue pegar mais... Meu Deus, tá muito caro. Pega mais motor aí, vai. Não dá pra comprar mais nada. Com 62 milhões, não dá pra comprar nada. O carro mais caro do Oeste. Não vou usar aqui nos trens. Porque eu vou usar quando eu estiver subindo. Porque aí a gente sai voando por cima das coisas ali. Calma. Pera aí. Ué, cadê o negócio? Não tá aqui? Ué. Cadê o bagulho aqui, mano? Preciso voar. Voa. Voa. Voa, meu filho. Ah, não. Ok, peguei dinheiro. Tá bom. Tá bom. Sem combustível, vamos ligar o turbo. Aí. Beleza. Tá ótimo. Quanto é que eu ganhei? Quase 200 milhões. Vamos colocar mais gasolina. Vamos colocar mais velocidade na transmissão. Opa, e dá pra colocar mais turbo. Maravilha. Gastei três upgrades agora. Vambora. Avança geral agora. Vai. Passa. Passa, passa geral, passa geral. Vai por cima, vai por cima, vai por cima. Vai por cima, droga. Ok. Eu queria ir por cima, não consegui. Tudo bem. Quebrou tudo já. O carro tá todo detonado já. Vai, 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 vai. Então voa por aqui mesmo. Vai. Voa aqui, voa aqui. Boa. Usa o turbo. Calma. Vem por aqui devagar. Atravessa. Tá ótimo. Tá tudo indo bem. A gente chegou até aqui da última vez, né? E o combustível tá começando a acabar agora. Acelera agora. Acelera. Vai. Isso, garoto. Boa. Muito bom. Estamos quase chegando já no segundo checkpoint, meu. Estamos indo bem pra caramba. Vou colocar mais combustível. Temos um milhão só. Um milhão só. É esse o meu nível de riqueza que eu quero chegar um dia na minha vida. Quando eu falar, caraca, só tem um milhão na minha conta. Aí sim o negócio tá bem. Acho que eu vou tentar voar um pouquinho aqui pra ver o que acontece. Que eu quero ir por cima. Ai, era ali que eu queria ir. Não, me deixa subir. Me deixa subir. O zumbi tá segurando. O zumbi tá segurando. Eu te odeio, zumbi. Vira. Ah, mano. Gastei toda a minha gasolina aqui. Zumbi, filho da mãe. Ok. Nossa senhora, foi horrível. Zumbi maldito. Vamos lá. Vamos colocar mais transmissão aqui. Aumenta a velocidade. Aí, entrei no túnel. Maravilha, consegui. Agora eu vou voar aqui. Voa. Voa, meu filho. Voa, meu filho. Isso. Nossa senhora. Isso sim foi radical. Isso foi da hora, velho. Aí, avancei bem. Avancei bem. Vambora, 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 vambora. Tô quase chegando. Não, não. Ai, essas caixas grandes. Tinha que ter guardado o turbo pra cá. Volta. Ah, que ódio. Isso, passa. Vai, 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 vai. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Isso, vamos. Tá quase pegando fogo, né? Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Motor quebrado. Não! Que droga. Quebrou o motor de novo. Ai, mano. Mas estamos quase chegando no final aqui. 232 milhões. Vamos colocar aqui mais motor e mais turbo. Colocar o turbo no máximo aqui pra sair voando. O problema é que tem um... A gente tá embaixo de um... Como é que fala? De um viaduto. Daí eu não consigo sair voando de verdade. Esse começo dessa fase é um dos melhores, velho. Olha isso aqui. Que da hora. Você vai destruir no geral, mano. Acho que eu preciso melhorar a blindagem, meu. Não tá muito boa. Essa blindagem aqui tá fraca agora. A gente ainda tem bastante combustível. Sinto que é possível chegar no final agora, hein. Vamos lá. Vai quebrando geral aqui. Usa o turbo pra passar dessas caixas malditas aqui. Vambora. O motor tá fumacendo, tá vendo? Eu preciso do negócio, eu acho. Vamos ver. Não! O motor quebrado! Vai! Avança! Não! Droga! É, o motor tá quebrando. Não tá tendo jeito ali. Vamos colocar mais uma blindagem aqui. Que é só por isso que eu não tô chegando no final desse primeiro checkpoint aqui. Ó, tamo indo melhor aqui. Apesar de eu ter perdido a frente, não tá nem saindo fumaça ainda do meu carro. Aqui geralmente já tava saindo fumaça branca. E não tava mais. Vamos passar pra cá. Rápido. Isso. Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! Não! Quebrou toda a minha lataria ali. Amassou geral, velho. Sai voando agora. Sai voando! Sem turbo. Não! Não! Por favor! Quebra! Isso! Vai! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Não! Falta muito pouco, mano! Caraca, né? Essa parte é difícil, velho. Tô com 250 milhões ali. Vamos melhorar o motor, então. Caraca, tá muito difícil ali. Vamos lá. Fui por cima aqui. Vamos ver se por cima a gente consegue melhor. Mas aqui já volta. É muito pouco. E tem teto, né? As coisas. Vamos lá. Passou aqui. Vai passar pelo túnelzinho. Isso. Podia cair ali pra ver o que tem ali, né? Mas tudo bem. Vamos passar aqui. Beleza? Ainda tenho bastante turbo. Beleza. Vamos lá. Passa. Eu preciso ir por cima, mano. Vai, 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 vai. Ai! Não consigo. Não consigo. Não consigo ir por cima. Tá fumacendo aqui. Vamos lá. Sobe, 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 geral. Vai, 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 vai. Aqui eu quebrei uma caixinha. Acelera com tudo. Acelera com tudo. Aê! Muito bem. Chegamos no segundo... No segundo checkpoint. A gente chegou aqui. No segundo checkpoint. E os caras continuam subindo. Os caras vão perder... Não sei se perderam, velho. Tem que ir pra baixo. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar mais gasolina. Melhor coisa, gasolina. E vamos focar também em melhorar aqui o negócio do peso do carro. Vamos lá. Pra atravessar melhor os obstáculos. Vamos ver. Mais trem, hein? Tá cada vez mais trem aparecendo aqui. Várias caixas com coisas aqui. Passar com tudo aqui. Atravessar tudo, geral. Vamos. Vamos. Isso. Boa. Ó o rali. Ó o rali. Por isso que eu preciso desse carro, velho. Ó o ralizão. Só no... Sobe e desce ali. Subiu. Desceu. Boa. Vai. Subiu. Ô, droga. Pera aí. É por baixo que eu tenho que ir? Tá bom. Então vai por baixo. Atravessa. Atravessa geral. Estoura as caixas. Meu Deus do céu. Quanto obstáculo. Vai, 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 vai. Tá difícil atravessar aqui as coisas. Vamos. Passa por cima. Boa. Ai, bateu. Droga, não era isso que eu tinha que ter feito. Vai, atravessa. Isso. Bate, bate, bate. Caraca, quanto obstáculo, velho. Vai, 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 ralizão. Acelera isso aí, mano. Quebra a caixa aqui. Peguei o dinheiro. Acabou o turbo, né? Acabou. Vamos vir aqui. Estoura. Mano do céu, quanto container, velho. Chegamos nem na metade. Mas ganhei 355 milhões aqui. A gente pode pegar esse combustível e velocidade. Perfeito. Aproveitar também e pegar o turbo. Acho que é uma boa fazer isso. Vamos lá. Começo é complicado, mano. Começo é complicado que você não sabe direito onde você tá indo. Então você não sabe pra onde você tem que passar. Ó. Aqui. Tem um lugar que eu quero usar o turbo pra passar por cima. Mano, tem lugar que eu preciso usar o turbo. Não é que eu tenho que usar. Não é que eu tenha escolha, né? Tipo aqui, por exemplo, ó. Quero usar pra entrar ali. Mas não deu. Tudo bem. Passa por aqui, então. Ali é melhor, eu acho. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Passa agora aqui. Destrói a caixinha. Beleza. Como é que tá o combustível? Tá bem até agora. Tá bem. Olha aí. Será que eu posso entrar em algum desses? É melhor não, hein? Vamos passar direto por cima. Vamos lá. Tá acabando a gasolina agora. Acabou. Acelera. Calma. Deixa cair. E acelera de novo. Acelera de novo. Não! A caixinha tá ali, velho. Putz, se eu tivesse ido mais devagar, eu tinha pego. Vamos lá. Vamos pegar o negócio do... Pra quebrar, atravessar os obstáculos melhor aqui. E eu não tenho... Com 100 milhões, não se compra mais nada hoje em dia, viu? Vamos ver se eu pulo aqui. Aê, consegui. Maravilha. Destruidor de zumbi pró. Não sei o que isso significa, mas beleza. Ganhei uma conquista aqui. Vambora, vambora. Atravessa geral. Olha aí. Agora o carro tá indo melhor, hein? Acho que eu melhorei a velocidade. Tá mais fácil. Ah, eu melhorei o negócio de atravessar as caixas. Por isso tá mais fácil. Aí, ó. Puf. Já atravessa geral aqui. Vambora. Eu quero cair aqui. Quero cair um desses. Vamos ver onde vai dar. Ah, só vai parar aqui embaixo. Tá tranquilo. Acelera com tudo. Acelera com tudo. Ok. Calma. Calma. Será que dá pra ir por cima? Seria legal, hein? Vamos pegar aqui devagarinho. Pegar a caixa. Maravilha. Vambora. Atravessa o dinheiro. Ó, o combustível não tá nem piscando, hein? Passamos mais da metade. Voa. Ok. Ah! Ok. Vai. Não vai. Acabou o combustível. Droga. Mas chegamos longe. Estamos chegando bem perto já. Passamos da metade, né? Daqui a pouco tá ali. 400 milhões. Meu Deus. Coloca mais o motor, o último nível e o próximo pneu. Boa. Aumenta o pneuzão aí. Tem mais um pneu ainda pra gente pegar. Vamos lá. Tô fumaciando aqui. O negócio tá saindo do meu controle já. Vai, 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 vai. Sai, zumbi! Chato do caramba! Voa. Calma, não voa ainda não. Eu tenho um pouquinho mais de turbo, eu não quero gastar tudo. Vamos lá. Vou aqui agora. Vou aqui, vou aqui, vou aqui. Radical! Uhul! Isso foi radical. Isso foi radical. Concordo com você, jogo. Droga, dessa vez foi da hora mesmo. Vamos lá. Estoura geral. Vamos, 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 vamos. Estamos indo bem pra caramba. Não tenho mais turbo, droga. Acabou o combustível. Não, droga. 300 milhões aqui. Eu quero colocar pra atravessar melhor. Tá muito legal atravessar. Vamos colocar mais turbo também. Porque agora eu quero sair voando. Tem um lugar que eu acho que dá pra voar muito bacana. Vocês vão ver aqui, quer ver? É logo aqui no começo, quer ver? Atravessa geral aqui. Explode. Foi radical. Concordo de novo com você. Aqui a gente pula assim. Beleza? Atravessa e agora aqui, ó. Foi! 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 Uhul! Caraca! Caraca, olhando onde a gente veio! Mano, que animal, velho. Que animal. Que animal. Já, já... Mano. Caraca, eu curti demais isso, sério. Curti demais. Gastei todo o meu turbo. Eu quero colocar turbo no máximo pra fazer esse voo. Porque dá pra gente ir direto ali. Talvez até passar por cima. Dessa montanha que a gente tá atravessando por baixo aqui. A parte boa é que quando você gasta bastante turbo, ele não gasta muito combustível. Então a gente tem combustível pra caramba aqui. Ah, não! Tem dinheiro! Vai perder. Perdi o dinheiro. Eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final. Nessa aqui. Vamos ver. Se eu conseguir, é muita sorte. Quer dizer, é muita habilidade, né? Eu sei. Mas é muita sorte ao mesmo tempo. Vamos ver. Mais dinheiro perdi ali. Ok. 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 Acho que não vai dar. O dinheiro tá acabando. O dinheiro não. O combustível tá acabando. Tem duas caixinhas que a gente perdeu, hein? Dá pra gente pegar mais. Dá pra gente pegar. É que eu não sabia onde estavam, né? Vamos ver. E olha isso aqui, ó. Tô quase conseguindo completar. O carro não tá nem completo. Só por causa daquele voo. Vou voar de novo. Tem outra caixinha ali, ó. A gente vai pegar três caixinhas agora. E ainda vai terminar a fase. Vocês vão ver. Melhorar o negócio da blindagem aqui, ó. Coloca mais blindagem pra aguentar mais porrada. E vamos lá. Olha! Nossa! Olha esse... Mano, tá muito louco isso aqui. Transformei esse carro aqui completamente num... Num tanque de guerra. Vamos lá. Vamos voar. 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 Não! Me deixa voar. Que droga. Tinha que ter ido por cima ali. Ah, mano. Que azar. Mas tudo bem. Vai. Tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar por aqui. A gente passou um bom pedaço ali. Eu nem lembro onde é que tem os... Os negocinhos ainda. O... Os dinheirinhos. Eu acho que era por aqui, né? Mas não tenho certeza onde. Não é aqui. Acho que é logo aqui, hein? Vamos ver. Vou devagar aqui pra não perder a caixinha. Ah, é passando daqui. É passando daqui. Boa. A gente passa aqui. É aqui, ó. Calma. Calma. Aí, boa. Pegou. 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 Vamos embora. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Quero pegar mais dinheiro, mano. Mais dinheiro! Caraca, isso... Apocalipse zumbi não deixa o ser humano querer sobreviver. A gente quer ganância. É ganância. Dane-se que eu não consigo. Aí, quebrei mais um. Vamos lá. Ajuda aqui com o foguete. Boa. Vamos lá. Tem mais uma ainda, hein, pra gente pegar. Tem mais uma caixa pra gente pegar. Três ca... Ah, acabou o combustível! Nossa, você vê que aquele voo... Aquele voo foi muito top. Olha onde a gente chegou. Nossa. Vamos lá. Vamos comprar aqui... É... O pneu. Não, dá pra comprar o pneu e a transmissão. Aí, ó. Pneuzão. Transmissão no máximo. Coloca mais combustível no foguete. E bora lá. Ó! Já sai até empinando o bichão. Caraca, velho. Mano, eu quero voar. Vamos ver. Eu quero tentar voar de novo. Que nem aquela vez, velho. Vamos lá. Vamos lá. Voa. Voa, garoto! Voa, garoto! Voa, garoto! Não! De novo! Não! Vira, vira, vira. Vira o carro! Vira o carro! Ah, mano! Eu perdi porque não virou! Não acredito! Tá, vamos aproveitar e colocar a arma já, vai. Pelo menos a gente ver como é que o carro ficaria, ó. Mano, parece um Humvee, velho. Aquele carro de... É... Como é que fala? De militar. Que da hora, mano. Só que o negócio de tiro é automático só. A única diferença é essa. Mas aí, tá vendo? Custa 200 milhões? E quase não faz nada, mano, isso aqui. Já acabou, tá vendo? Já acabou tudo. Vai, vamos lá, de novo. Tentar voar. Tenta voar, tenta voar, tenta voar! Isso! Voa, meu filho! Ai, tinha que ter ido mais pra cima. Vai, passa! Isso, estoura tudo. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi o melhor que deu pra fazer com o que tinha. Vai, vai, vai. Atravessa geral. Cadê o... Cadê o... Aí, aqui. Ainda sobrou um pouquinho, só um pouquinho de turbo. Mas beleza, a gente economizou um pouquinho de gasolina fazendo isso. Olha lá! Vamos lá agora! Estamos chegando na parte final aqui. Vamos ver, a gasolina tá... Tá até que bem a gasolina. Não tá ruim, não. Vamos lá, caraca, esse zumbi conseguiu ainda me pegar, mano. Vamos lá, passa por aqui. Atravessa geral. Não, não, não quebra, não quebra. Isso, passa por cima. Sai de mim, zumbi! Isso. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atravessa. Não, por favor, atravessa, velho! Vai, 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 vai. Ainda a gasolina não tá piscando, não tá piscando. Agora acelera, com tudo. Acelera! Tinha uma caixinha! Tinha uma caixinha de dinheiro! Não, eu quero a caixinha de dinheiro! Vamos ver, será que eu termino? Vamos ver. Tá na banguela, tá na banguela. Tá na banguela. Foi, foi. Até se perdi a caixinha de dinheiro. Que droga, mano. Queria ter pego o negócio. Ai, mano, do céu, viu? Vamos ver aqui. Chegamos no próximo nível. Será que não vai trocar ainda? Pra M, em vez de K? Ah, bom. Falei que ia trocar. 347M. Ó, que beleza. Temos agora uma SUV aqui no próximo episódio. É, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, senta o dedo e botou um like, que me ajuda demais com o canal. Lembra de se inscrever no canal aqui e clicar no sininho pra receber as notificações. E, como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!